17 suculentas que formam colônias com esse substrato, este é o tema do vídeo de hoje no vídeo de hoje então eu separei aqui 17 suculentas que aqui no nosso cultivo passou a dar colônias mesmo, depois que a gente começou a usar esse tipo de substrato que eu vou compartilhar com você hoje meu amigo, minha amiga, bem vinda, bem vinda mais uma vez ao canal suculentas e tudo bem quem está falando aqui é o Marcos, eu espero que você esteja muito bem as suculentas que formam colônia já está no DNA dela essa característica de dar muita muda mas um bom substrato e algumas dicas podem acelerar esse procedimento então eu vou começar com a primeira delas, que é essa daqui, que é a Punita a Punita chegou para a gente com uma mudinha bem pequenininha, hoje está bem grandona já com duas cabeças e liberando mais algumas mudinhas aqui que eu posso deixar crescer para ver se acha floral mas eu vou podar ela enquanto ela estiver pequenininha e fazer novas mudas mas forma colônia por esse motivo, ela já vai crescendo e liberando novas mudas em volta da própria folha então à medida que ela vai crescendo, já vai formando aqui algumas rosetas em volta dessa folha e ela vai ficando realmente uma colônia quando ela chegou aqui para a gente, a gente costumava cantar aquela música para ela que era complicada e perfeitinha porque ela é perfeita, porém era um pouco complicada no cultivo porque ela gosta de sol da manhã e pouca rega e ela realmente desenvolveu mais depois que a gente começou a usar o substrato que eu vou compartilhar com você hoje mais no final do vídeo mas pode ficar tranquilo e tranquila porque eu vou deixar a receita para você de uma forma bem breve seguindo então aqui para a segunda suculenta de hoje que também forma colônia, que é essa agave azul essa agave azul chegou para a gente, é uma mudinha bem pequena hoje ela está grandona, já liberou várias mudas aqui nesse mesmo arranjo eu já tirei daqui, já coloquei em outros vasos e ainda mandei uma mudinha para uma escrita realizando o sonho dela naquele projeto, realizando o sonho e ela está aqui, lindona, cada dia mais bonita e crescendo e desenvolvendo tanto a planta mãe quanto a muda e a terceira suculenta também que vai crescendo e formando colônia dando muda no caule é essa daqui que é o Best Bynes essa chegou para a gente aqui há poucos dias, veio lá da Bel já chegou para a gente aqui nesse formato né de colônia, de arvoreta mas a gente sabe que ela realmente cresce formando uma colônia e formando um caule muito bonito com o substrato que eu fiz para quando ela chegasse ela está desenvolvendo muito bem e é o substrato que eu vou deixar para você a dica daqui a pouquinho e a quarta suculenta que forma colônia também é essa daqui que chama Changely a Bel identificou ela para mim como Changely essa daqui, ela ainda não tem nenhuma muda nela mas ela realmente forma colônia porque ela veio da Bel e eu até pedi a Bel uma gravação da dela para mostrar para você olha que interessante e seguindo a obra de número 5 hoje que é a suculenta que vira colônia é essa daqui que é a Blueron ela chegou para a gente tem menos de um mês mas já chegou também formando colônia está cheio de muda adaptamos ela aqui ao sol da manhã aos poucos agora já está tomando um pouco mais de sol e está desenvolvendo muito bem e provavelmente futuramente aí você verá muito dela aqui no vídeo também porque à medida que ela for formando mais e mais colônias eu vou mostrando para você também gosta de um substrato bem soltinho bem arrado como é o substrato que eu vou passar para você a receita daqui a pouquinho atendendo a pedida de alguns inscritos também e a suculenta de número 6 que também forma colônia é a cubanita cubanita chegou para a gente bem pequenininha hoje ela já está aqui cercada de mudas é uma suculenta de sol pleno que toma para mais de 5 horas de sol gosta de um pouco mais de rega então a gente tem regado ela aqui a cada 6 dias no nosso cultivo principalmente agora que deu uma esquentada de novo que o clima esquentou bastante aqui na nossa região seguindo em dobra de número 7 que também forma colônia é essa daqui que é a red holly ela chegou para a gente também há pouco menos de um mês mas já está desenvolvendo aqui no cultivo também a gente adaptou ela aos poucos ao sol porque ela também é de sol pleno já está tomando aí mais de 5 horas de sol e está cada dia mais bonita desenvolvendo bastante eu já sabia que ela era colônia que ela formava colônia porque eu vi as da Bell e pedi exatamente por isso e vamos então para a dia número 8 que essa daqui é bem popular, bem conhecida que é a Milky Way Milky Way também essa daqui é uma muda mais nova mas mesmo novinha ela já está liberando aqui bastante muda em volta do caule mas tem uma outra aqui essa daqui ó ela já é mais antiga que o nosso cultivo tem uns 5, 6 meses que a gente tem ela aqui e olha aqui, ela já cresceu já liberou várias mudas em volta do caule e vai formando essas colônias a gente tem ela aqui em vários arranjos em vários vasos de vez em quando eu mostro aqui para você e tem uma outra também que eu fiz a poda dela que é essa daqui ó eu fui podando as mudas que estavam em volta do caule e resolvi colocar no substrato tudo em volta e olha como elas estão bem compactas bem gordinhas e bem bonitas então assim, vai formando colônia e você pode decidir o jeito da colônia que você quer deixar ou se há colônia ali no próprio caule ou destacando e colocando em volta mas logo logo isso aqui está cheio de muda também e vamos então para a dia número 9 de hoje que é a jadeita que também é uma suculenta que forma colônia essa daqui a gente vai destacando algumas mudinhas colocando no substrato seco logo logo ela enraiza e logo logo a gente tem muda espalhada em outros vasos para poder garantir a espécie porque se der problema num vaso num arranjo numa floreira a gente tem dela espalhada em outros vasos também para não perder a espécie e a de número 10 que a gente percebeu também que é tipo uma colônia também é essa daqui que é a delosperma ela vai crescendo e liberando várias mudas no próprio caule no próprio tronco dela e vai formando uma verdadeira colônia muito bonita por sinal e também desenvolve muito bem em um substrato com material orgânico aonde o substrato fica bem airado e bem leve e a gente percebe que as suculentas desenvolveram muito bem a partir do momento que a gente começou a usar esse substrato o cultivo aqui desenvolveu muito e as suculentas passaram a ficar bem mais bonitas ainda depois que a gente começou a usar esse substrato e vamos para a suculenta de número 11 que também forma a colônia que é a glauca ela já vai crescendo e liberando algumas mudinhas em volta do caule como é o caso dessas aqui elas já chegaram para nós lá da Bel chegaram pequenas mas uma delas aqui já chegou com mudas em volta do caule já formando aí a colônia temos outras aqui essa daqui tem a pumila e tem a glauca e a glauca está lotada de muda e aí a gente deixa por um tempo à medida que vai crescendo a gente vai destacando e também colocando em outros vasos para garantir a espécie porque se der problema numa tem outra para poder salvar também a espécie e seguindo então para a dia número 12 que é uma suculenta que forma a colônia também é essa daqui que é a Pint Pride eu mostro ela aqui de vez em quando nos vídeos tem algumas em outras floreiras em outros vasos essa daqui já é muda das outras mudas e olha como que está lotada aqui ó uma verdadeira colônia de muda em volta do caule vou destacando já vou colocando no vaso aqui para crescer em volta deixando esse vaso num local onde toma o sol da manhã porque o sol da manhã ele vai fazer bem para essas mudinhas aqui da frente então tem que tomar todo esse cuidado aqui do lado tem a de número 13 de hoje que é a Antíqua que também é uma suculenta que forma a colônia porque a medida que ela vai crescendo ainda pequena na verdade ela já vai liberando mudas em volta do caule se colocar num local onde ela toma bastante ventilação e o sol da manhã ela vai desenvolvendo bastante essas mudas a medida que vai desenvolvendo como é o caso aqui ó a gente já vai destacando e também colocando no vaso na floreira né numa baciada igual está essa daqui ó que está lotada aí de muda também porque virou uma verdadeira colônia e a suculenta de número 14 que forma a colônia também é essa daqui que é a Fred Yves ela realmente forma uma colônia porque um pouquinho que ela já vai crescendo e desenvolvendo ela já libera novas mudas e formando colônias em volta do caule dela algumas aqui não tem tantas porque eu retiro para poder fazer muda para vender em alguns arranjos por encomenda mandei para algumas inscritas também realizando o sonho mas as que a gente não tira olha a quantidade de muda e aqui na frente dela tem uma bem semelhante parece que até irmã gêmea dela que é essa daqui que é a Walter Lille vou deixar ela aqui hoje como a de número 15 que também forma a colônia ela está com a arte floral agora bem bonita eu quase tirei a muda quando estava pequenininha mas pelo fato dela ter muita muda no caule e formar a colônia eu deixei a arte floral e estou acompanhando o desenvolvimento da arte aqui para poder apreciar um pouco a floração que a gente gosta bastante também mas olha aqui embaixo a quantidade de muda que ela vai liberando pelo caule e formando uma verdadeira colônia em volta do caule já destaquei também algumas mudas aqui para poder colocar em outros vasos mas mesmo assim ainda tem muita quantidade de muda aqui uma verdadeira colônia mesmo e o bacana é que a gente vai virando aqui o arranjo o vaso e para todo lado é muita quantidade de muda e eu decidi deixar assim porque essas mudas elas vão crescendo pegando coloração e viram um verdadeiro buquê aqui dessa waterlily e aproveitando que está no mesmo vaso aqui no mesmo arranjo tem essa aqui que eu vou deixar como a de número 16 que também da colônia parece a croma mas não é a croma esta daqui é a melaco forma a colônia temos ela em outros vasos com mais quantidade de mudas mas aproveitando que já está aqui perto vou mostrar para você que ela realmente forma a colônia porque ela vai crescendo era uma muda só já liberou uma outra muda que está praticamente do mesmo tamanho e olha aqui embaixo no caule a quantidade de muda que vai liberando e crescendo então ela forma realmente uma verdadeira colônia tem alguns pontinhos brancos aqui não é coxonilha não é o produto do substrato que eu vou mostrar para você daqui a pouco mas a melaco se você tem dúvida sobre o cultivo dela ela é cultivada em sol pleno toma para mais de 5 horas de sol e a rega dela aqui no nosso cultivo agora que está esquentando é a cada 6 dias também e seguindo então para a de número 17 de hoje que está aqui do lado que é essa daqui que é a monadênio guentere a monadênio também forma a colônia é uma suculenta que forma a colônia porque ela vai crescendo e soltando essas mudinhas em volta do caule maior do tronco maior e logo logo esse tronco vai dando uma esticada às vezes ele fica para cima às vezes ele fica pendente é uma planta que desenvolveu bastante também no substrato que eu vou passar para você agora na sequência e é uma planta muito bonita dá uma flor bem pequenininha bem simplesinha mas bem bonitinha também e dá umas folhas também parecendo aí uma palmeirinha está vendo olha que bacana então é uma planta bem interessante eu acho ela bem rústica e essas plantas realmente chamam bastante a nossa atenção aqui no cultivo principalmente a minha atenção gosto muito dessas plantas mais rústicas e acho bem interessante essa parte que parece uma ferrugem e não é ferrugem são características da planta à medida que ela vai ficando velha mesmo mas deixa aí no comentário que nota que você dá para essa planta para mim ela é sensacional e das 17 hoje aqui qual que você achou mais interessante dessas que formam colônia deixa aí no comentário também e todas essas são cultivadas com o substrato que eu vou mostrar para você agora substrato bem solto bem aerado utiliza aqui alguns materiais que eu vou passar para você agora a receita e o primeiro e fundamental que é a terra terra de quintal terra normal pode ser preta de barranco tanto faz se você tiver pode ser até a terra vegetal mesmo segundo item é o carvão triturado este realmente não pode faltar porque faz uma diferença muito grande no cultivo e melhora muito o substrato terceiro item areia grossa essa daqui a gente tem ela separada num tambor onde não tem contato com o animal mas mesmo assim a gente passa uma água sanitária com a água nela o quarto item é folha seca ou folha triturada ou até terra de mato se você preferir também é muito bom para o nosso cultivo aqui no nosso substrato também não falta tem mais de um ano que eu uso também para nós aqui é muito bom e o quinto produto é a palha de arroz carbonizado mas se você não achar na sua cidade você pode substituir pela folha seca pela folha em decomposição que o efeito é praticamente o mesmo a função aqui é deixar o substrato mais airado e mais leve menos compacto o sexto produto é o adubo no caso aqui eu vou colocar a torta de mamona que é o que a gente sempre tem aqui mesmo mas se não tiver a torta aí para você pode colocar a farinha de osso NPK é você que escolhe o adubo que tem mais fácil para você na sua região estou dando uma leve mexida aqui uma leve misturada mas ainda tem um produto que eu coloco também agora que ajudou bastante e está melhorando bastante o substrato que é o Proverme pode ser que na sua região você encontra como Proverme aqui eu encontro ele como Proverme Provermin tem também o Diazitope que ajuda bastante então é importante você colocar um desses produtos se você tiver aí mais fácil na sua região na cidade que você mora mas não pode faltar porque a gente não consegue ver e enxergar mas o substrato por melhor que ele seja pode ser que tenha aqui verme bactéria fungos então quando a gente coloca o Proverme ou Provermin ou Diazitope isso vai matar tudo que tiver de ruim nesse substrato e aí quando a planta absorver os nutrientes ela só vai estar levando para ela coisa boa e a mistura fica muito boa fica aí um substrato bem solto bem aerado bem leve pode apertar com toda força que ele está soltinho como você pode observar então para você que está chegando novo e nova aqui no canal tem dúvida aí sobre o substrato que a gente utiliza então este é o nosso substrato vou ficando por aqui agradeço pela companhia de quem ficou até o final do vídeo se não for inscrito e tiver gostado vou te pedir que se inscreva deixe um joinha deixe um comentário qual a dúvida que você tem e de qual cidade você está assistindo agradeço pela sua companhia para você que ficou até o final do vídeo um forte abraço tudo de bom para você e sua família se cuida e tchau tchau